Olá pessoal, tudo bem? Olha aí, voltamos aqui diretamente do campo, eu sou o Leandro Barbosa, volto aqui diretamente do campo, estou aqui na região de Naveiraí, Mato Grosso do Sul, estamos aqui nas estradas vacinais aqui, com as propriedades rurais, vamos saindo aqui de uma lavoura de Guilho que já está seco, seco por causa do motivo da geada, né? Então a gente entra aqui dentro de um canavial, só para chamar a atenção um pouquinho de vocês, olha, o produtor rural ele sofre muito, 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 hoje o setor de grão, setor canavírus, setor da agricultura tem sofrido muito, deixa claro para vocês aí, aqui na Naveiraí é uma cidade que tem bastante ondas, incrível, né? Então você vê, a gente tem canavial seco pela geada, onde eu estou passando aqui, a geada não atingiu o dano de matar a cana, né? De cortar aí a seiva, de matar a gema pical, mas por quê? Aqui a gente tem partes altas e partes baixas, nessa mesma fazenda a gente tem local que a cana morreu também, nós estamos falando de três de geada, olha 2021, a gente teve uma seca longa, 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 longa mesmo, e agora a gente fala aí de três de geada, você vê essa cana verde aqui, é porque essa região, essa região aqui, essa fazenda, ela, uma parte mais alta, ela supera, mas temos lugares que a cana está seca, morta, matou, cortou a seiva, já começou a sofrer brotações laterais, algumas partes, a indústria conseguiu já processar, algumas usinas ainda não processou toda a cana de geada, que é o caso aqui, o ATR já começou a inverter, então temos várias perdas de TCH, de açúcar, de sacarose, nas dora, na fermentação, uma quantidade maior de antibiótico, isso tudo agrega no valor do produto final, isso é crítico, a gente fica preocupado aí, o faturamento, nos próximos anos, a gente teve uma grande perda com muda, o pessoal aí do Pratio, que estava já programando a cana para muda, teve uma grande perda, prejuízo mesmo, mas fazer o que? Deus sabe o que faz, e bola para frente, vamos seguir adiante, esse canavial que eu estou passando aqui, é uma cana planta, deixa eu só dar mais uma frisada aqui, uma cana planta, está se recuperando da geada, graças a Deus, mas nem todos os canaviais aqui da região, aconteceu isso, essa é uma cana que tinha bastante água, e mais uma, cana planta, com mais vigor, com uma variedade responsiva, então isso contribui, ajuda, mas alguns pontos ainda dela, tem parte que a cana sentiu bastante, e teve fazenda aqui da região, que secou, já está processando, as mudas já foram, já foram, vamos dizer assim, já foram até descartadas, olha essa ponta onde a geada pegou um pouco mais, você pode ver, olha como é que está mais seco, está um pouco mais seco, mas está recuperando, não matou a gema pical, a gente acredita ainda, olha a cana ainda que vai mais uns 4, 5 meses, para entrar em fase de maturação, aqui é uma variedade um pouco menos expansiva, a geada judiou bastante, a cana estava mais baixa, já tinha uma perda de outros danos, então essa parte que vai chegando, a parte mais baixa da fazenda, a gente já vê danos maiores, causando pela geada, mas que nem a parte crítica não, temos canavial piores, e a gente luta, que isso logo se recupere, a gente esteja aí, mais algumas chuvas, com a temperatura que está, mais chuva, luminosidade e temperatura, umidade, a gente acredita que isso vai melhorar, essa parte que está bem crítica, a parte baixa que a gente fala da fazenda, olha aí, isso é preocupante, mais, tem uma parte verde, deixa eu dar uma visão aqui para vocês verem, uma cana mais nova, essa daqui sofreu bastante, já veio bastante bruto, vamos torcer que isso melhore, e que Deus ajude esse produtor, que o produtor quando ele tem pouca área, e acontece isso, essa área aqui, esse produtor, ele tem uma área de 1.800 hectares em faixa, ele tem uma queda de umas 800 hectares danificada dessa forma aí, você imagina isso, então, vamos torcer aí, que tenha uma melhorada nesse canavial dele, e que Deus ajude, que o próximo ano, ele produza um número melhor, porque essa parte baixa aqui da fazenda, ele vai ter que se sacrificar, eu acredito que ele vai se sacrificar já, colhe para a indústria, mesmo a cana ainda não estando no ponto de colheita, uma cana bem tardinha, aqui a beira do mato, a parte baixa, secou, olha aí, guijo de ação, essa cana tem que ir para a indústria, o produtor já está correndo atrás, a parte de cima lá não, mas essa daqui tem que ir para a indústria, a gente está percorrendo aqui, a onde a viada já atacou mesmo, já vi esse cano, já está brotando o lateral, mas é isso aí pessoal, até mais, eu sou Leandro Barbosa, do campo, até você!